Então essa aqui é uma foto já antiguinha, de 2012, que é eu sentado ali em cima daquela máquina, que eu já vou explicar o que é essa máquina, o Pedro Boécio, que é o meu sócio, sentado dentro, e o meu irmão aqui na frente. E ali atrás é uma garagem, que é uma empresa que literalmente surgiu numa garagem, que é a casa do Pedro ali, aí a gente construiu essa máquina ali, que é um simulador de movimento. E aí antes de mostrar um vídeo para vocês entenderem melhor o que é um simulador de movimento, eu gostaria de explicar, porque simulador de movimento é uma máquina relativamente incomum e um pouco contra-intuitiva. Tu olha para ela e tu não entende exatamente o que ela está acontecendo, mas ela é bem interessante. Um simulador de movimento é uma máquina que o propósito dela é enganar a pessoa que está nela. É uma máquina que tu entra e ela se mexe de uma maneira para fazer com que tu acredite que tu está, por exemplo, um simulador de movimento está se movimentando, quando na verdade tu está parado fazendo pequenos movimentos. E aí a ideia é que o cérebro tem uma dificuldade muito grande de diferenciar a experiência do simulador de uma experiência real. Ainda mais se, por exemplo, tu tiver com a visão isolada, usando um óculos de realidade virtual, por exemplo, que daí o teu corpo não está enxergando o que está acontecendo, então muitas vezes tu tem uma experiência bem interessante. E qual é o princípio de funcionamento de um simulador de movimento? Quando a gente está num carro e acelera, por exemplo, a gente sente uma aceleração, que é uma força do banco pressionando as nossas costas. E um simulador de movimento, o que ele faz? Como ele não tem essa capacidade de se deslocar, ele inclina. E aí tu inclina e tem uma componente da gravidade empurrando as tuas costas contra o banco. Que é, por exemplo, aquela imagem ali. E uma curva, por exemplo, tu faz uma curva na vida real para a esquerda, tu se sente jogado para a direita, então o simulador inclina. Então se tu olha um vídeo de um simulador, ou tu olha um simulador funcionando, tu pensa, ah, não tem nada a ver, um carro não inclina tanto assim, porque ele inclina bastante. Só que a questão ali, para entender o que está acontecendo ali, é entender que a gente não está simulando a suspensão de um carro, não está simulando a posição de um carro, e sim as forças. A ideia é gerar forças que a pessoa sentiria caso estivesse num carro de verdade. E agora eu vou contar a história do meu primeiro simulador de movimento, que é um projeto muito legal, um projeto muito bonito, de um grego chamado Thanos, e é um cara que fez esse projeto, ele adaptou esse projeto com algumas ideias, e ele disponibilizou na internet para qualquer pessoa que quisesse construir. E eu encontrei esse projeto quando eu comprei um volante desses, bem, bem, esse aí mesmo. E aí eu comprei isso em 2008, porque eu queria, eu gostava de jogar videogame, joga de corrida e tal, e aí eu comprei para jogar em casa. E comecei a ter uma experiência, comprei, criei expectativas, e comecei a usar e tive uma frustração, assim, porque eu botava numa mesa, daí eles soltavam, mexiam e tal, e não era nada legal, assim, não parecia que eu botava num carro. Aí eu, pá, vou construir um simulador. Nesse momento eu ainda estava sobre esse jeito. Não, desculpa, não foi bem assim. Eu pensei, vou construir um cockpit para eu sentar e estar em uma posição mais parecida com um carro. E aí eu comecei a pesquisar na internet e aí encontrei esse mundo de tecnologia aberta para a construção de simuladores de movimento em casa. E aí, nessa época o meu irmão estava viajando, e aí, um pouco de sacanagem, eu acho que eu construí no quarto dele essa máquina aqui. Que é um simulador que foi feito em casa, no quarto do meu irmão, e ele é feito com tubos de PVC e motores de limpador de para-brisa de carro. Ou seja, coisas que tu tem acessível, né? Eu comprei os motores num ferro velho e tal, tubo de PVC. E aí, construí, nesse meio tempo o meu irmão estava viajando, ele também estava estudando engenharia. E aí, quando ele voltou, a gente terminou junto uma parte do projeto que eu ainda não sabia fazer, que é a parte da eletrônica e da programação que integra o jogo ali, o que está acontecendo, a física do jogo, com a dinâmica da máquina na vida real. E aí, o que aconteceu? A gente fez um vídeo, e eu me lembro, quando a gente estava filmando o vídeo, eu botei a camisa de Inter de propósito. E aí, a gente botou no YouTube, e até onde a gente entende, foi o primeiro simulador de movimento feito em casa no Brasil. Que é uma coisa bem específica, né? O primeiro simulador de movimento feito em casa no Brasil, mas foi o primeiro. E isso meio que chamou bastante a atenção, porque existe um público que se interessa por automobilismo virtual. Enfim, é um projeto legal, né? Uma engenhoca, meio maluca. E aí, isso aí no YouTube fez algum sucesso. E essas visualizações fez a gente conhecer o Pedro, que hoje é o nosso sócio na empresa, que queria construir um simulador para ele. E aí, o Pedro conversando com ele, a gente viu que ele tinha um conhecimento muito legal numa área que a gente desconhecia. Que é, ao invés de trabalhar, por exemplo, tubos de PVC, ele trabalhava muito bem com aço, com alumínio, com materiais mais industriais, vamos dizer assim. E aí, ele queria construir um para ele, e a gente falou, a gente ajuda, ou a gente pode trabalhar junto, mas a gente já desativou esse projeto, a gente tem uma outra ideia de um outro projeto, que a gente nunca viu, até onde a gente entende, não foi feito. Que é muito legal, é muito legal, e a gente gostaria que tu participasse junto. E aí, tá beleza, a gente mostrou para ele, olhou e falou, tá, legal o conceito, mas está muito mal feito, e aí ele nos ajudou a refazer todo o projeto mecânico, e toda essa parte do mecanismo. E aí, nesse meio tempo também, a gente foi contatado pela Campus Party, que é aquela feira em São Paulo, que acontece, que 5 mil pessoas acampam lá, nos convidando para expor o simulador de PVC. A gente já não tinha mais ele, e estava trabalhando nesse novo, ainda não estava pronto, mas a gente, tá, beleza, vamos. Isso ainda faltava uns 4 meses para a feira, e a gente não tinha feito nada. A gente terminou o projeto na feira, o primeiro teste foi na feira, que foi uma irresponsabilidade, mas foi... Mas aí, imagine, a gente chegou a 3 pessoas, sem nenhum viés comercial, com uma máquina bem maluca, que é essa aqui, que é um simulador de movimento, que a inovação dele é que ele gira 360 graus em dois sentidos. Então, ele é de aço, ele é com motores industriais e tal, é um simulador bem diferente, um salto evolutivo bem grande em relação ao que a gente tinha. E aí, eram 3 pessoas, sem nenhum viés comercial, com uma engenhoca maluca, botando todo mundo que aparecesse lá, de cabeça para baixo, e pilotando ali um jato, né? E foi muito legal, uma repercussão incrível, as pessoas gostaram, é uma experiência muito legal esse simulador, que a gente... Aí teve uma repercussão legal na mídia. Eu acho que muito pelo fato da gente não ter esse viés comercial, os caras nos divulgaram bastante. E aí, algumas coisas... A gente viu que a gente tinha um produto legal, alguma coisa que as pessoas se interessavam, se divertiam, chamavam a atenção, e a gente falou, tá, vamos abrir uma empresa. Daí a gente fundou a EPS. E aí, a partir daí, dessa feira, várias coisas legais começaram a acontecer. E uma delas tá nesse vídeo, que é assim, tem o nosso vídeo, ele sou eu, e ali tá escrito Fly Motion, e embaixo tá escrito uma coisa em... eu acho que é russo. Esse vídeo é a nossa feira, e ele apareceu um tempo depois da gente estar nessa feira, e esse foi o lançamento desse produto pra uma empresa da República Tcheca. Eles usaram o nosso vídeo, e, como a gente era muito inexperiente, tá tudo meio que aparecendo ali, como é que se faz, e lançaram o produto usando o nosso vídeo. E hoje existe esse produto, só que um pouco diferente, né, que eles fizeram. E, enfim, aí tu procuraram no YouTube, tu vê russo de gravata falando sobre esse produto, é uma coisa meio engraçada. Mas eu interpreto isso como uma coisa legal, porque, de alguma maneira ou de outra, é uma coisa que a gente criou, que ainda não existia, e, de alguma maneira, fez sentido pra indústria, ao ponto de ter sido reproduzido na Rússia, foi na China também, e hoje até, uma coisa legal, se tu procurar Motion Simulator no Google, e for no Wikipedia, tem uma foto do simulador que é cópia do nosso, que é dessa empresa russa. Mas eu encaro isso como uma coisa legal. Aí, outras coisas legais que aconteceram. Nessa feira também teve um diretor da NASA, que estava lá, viu a máquina nos computadores só pra participar de um estágio lá, daí, dos três, eu que me... eu fui escolhido por uma questão de falar inglês e estar estudando. E aí, eu fiz um estágio na NASA de robótica, que foi uma coisa incrível, uma coisa... uma experiência muito marcante. Em 2013, a gente recebeu um e-mail, e aí ilustra um pouco da nossa habilidade comercial, de uma empresa falando assim, a gente representa a Força Aérea Colombiana, e a gente gostaria de comprar um simulador de movimento de vocês. E aí, a gente respondeu, nosso simulador não serve para treinamento. E aí, eles falaram, não, mas a gente quer e tal. Aí, não, então tá, então vocês querem, e aí a gente vendeu pra eles um simulador, vendeu pra Força Aérea Colombiana um simulador. Aí teve essa cópia na Ucrânia e na China, e aí depois, em 2015, de novo, os caras entraram em contato, e aí, dessa vez, a gente vendeu mais facilmente, hoje em dia, a gente fica mandando e-mail pra eles querendo vender simulador. E aí, mas ainda assim, aconteceram várias coisas sobre um certo ponto de vista incrível, assim, né? A gente foi pra NASA, a gente vendeu tecnologia pra uma Força Aérea, a gente foi copiada, copiados em... em outros lugares do mundo, mas ainda assim, gosto de pensar que foi até o início desse ano, a gente não deu certo enquanto empresa ainda. E eu acho que é aqui que está, talvez, algumas coisas que vocês possam se relacionar com quem está empreendendo, ou seja, numa empresa, ou seja, criando a sua própria empresa, ou ideia, ou enfim, que são... Imagina se acontece no simulador de cabeça para baixo. De ponta-cabeças. De cabeça para baixo. E aí, por que eu digo que a gente não deu certo enquanto empresa até agora? Tem duas partes dessa resposta. Uma eu vou falar agora e uma outra mais no final. Para mim, sempre o problema foi que a gente nunca enxergou, a gente se juntou para criar algo, porque a gente tinha a curiosidade de criar alguma coisa que aí depois a gente foi tentar encontrar uma finalidade comercial, ou enfim, tentar enxergar a empresa de cima. Então, o que nos uniu foi o fim em criar e não o criar como um meio para chegar a algum lugar. E isso, não tem problema com isso, por exemplo, não tem problema no processo em criação em si, mas para você fazer uma empresa, um negócio, na minha opinião, você tem que ter uma outra visão, uma visão mais de cima, uma visão mais de como, onde você quer chegar e como você quer chegar. e isso nos faltou sempre, até o início desse ano, de pensar isso. E eu acho que isso é muito comum, acho que, pelo que eu conversei com outras pessoas, é um erro comum, assim, que eu acho que vale a pena dar uma pensada para ver se não... Enfim, acho que dá para pensar sobre isso. E aí, o renascimento da BS, vamos dizer assim, que foi no início desse ano, ele vem meio junto com o renascimento do VR, que, por incrível que pareça, o VR hoje está acontecendo em vários lugares e a gente vê muito, mas ela é uma tecnologia antiga. Isso aqui, por exemplo, é um dos primeiros dispositivos de realidade virtual, que é uma visão, isso é na década de 50, 60, os primeiros conceitos. E é um... Isso aqui também, e esse aqui, não sei se alguém se lembra, na década de 90, apareceu no Iguatemi, mais ou menos, e eu experimentei, até já gostava disso nessa época. E, enfim, também é VR. Imagino que muitos de vocês já devem ter usado, mas ele ocupa muito bem a tua visão, muito bem a tua audição, mas ele deixa carente um monte de outros sentidos, porque uma experiência não é a só visão e a só audição. Tem outras coisas que a gente sente, a gente sente, por exemplo, deslocamento, a gente sente frio, tato, calor, enfim, vários outros sentidos que o VR simplesmente não dá conta. Então, o VR, ele de alguma maneira, ele cria uma oportunidade para outras tecnologias surgirem para complementares. E aí, algumas coisas que existem na indústria que eu acho interessante que eu trouxe, por exemplo, isso aqui. Isso é uma esteira omnidirecional, que é um dispositivo que tu fica ali em cima e aí ela se move em todas as direções, como se fosse uma esteira de corrida, mas ela se move em todas as direções. Então, tu põe um óculos de realidade virtual e aí tu caminha ali e ela te mantém sempre no mesmo lugar. Então, isso permite que tu explore um lugar virtualmente infinito e tu possa caminhar onde tu quiser, por quanto tempo tu quiser, numa cidade, num deserto, num outro planeta, em outra dimensão, sei lá. E é uma outra tecnologia que vem junto nessa oportunidade que o VR está trazendo. Isso aqui é um outro engenhoca interessante, que o nome técnico disso é uma luba háptica, que é uma espécie de joystick e aí ela tem a capacidade de variar a rigidez da luba. Então, tu consegue pegar um objeto virtual, por exemplo, uma caixa, que tu pegaria ela fisicamente aqui e a luba, ela fica rígida e aí tu sente como se fosse objeto. E essa tecnologia tem para luvas e estão se desenvolvendo roupas inteiras. Então, tu vai conseguir, por exemplo, empurrar uma parede ou sei lá, umas coisas bem malucas que eu acho que são interessantes. E, para mim, a prova ou uma evidência interessante a respeito dessa oportunidade que o VR dá é que os grandes desenvolvedores de VR, que é o Vive e o Oculus Rift, eles já estão investindo em alguns controles e algumas coisas assim, interfaces que transcendem o VR. E aí, um dos exemplos é esse aqui, que é o Touch, que é um óculos, um artigo do Rift, que é um controle que tu segura na mão e aí tu consegue manipular o mundo virtual com ele. E eu gosto de contar uma experiência que eu tive como Touch que me marcou e me pegou de surpresa, que foi um dia que eu estava em casa, que eu não ia trabalhar aquele dia, e aí eu vou ver o que tem de coisas interessantes no VR para ver o que a ferramenta oferece. E aí eu tinha o Touch há pouco tempo, mas já tinha bastante, usado bastante o VR e, enfim, já tinha, não me surpreendia tanto assim. Mas eu peguei o Touch e vi que tinha o Google Earth VR, que é um Google Earth só que para VR. É a mesma coisa que o Google Earth só que para VR. Então tu te coloca naquela posição. E aí, tá, peguei, botei, botei o Touch e aí fiz as coisas típicas que uma pessoa faz quando está no Google Earth. Vai no Grand Canyon, vai no... sei lá, onde é que eu fui num castelo, na Alemanha. E aí, fui para ver minha casa no Google Earth. E aí, eu moro perto da Redenção, aí eu fiquei na Redenção, meu prédio é alto, em cima da Redenção, voando, né, com os negócios na mão aqui, com óculos olhando, bah, que legal, não sei o quê. E aí, com o controle, eu manipulei o sol e aí fiz um pôr do sol e aí, e aí tá, olhando, bah, que interessante. Aí comecei a subir, aí vi minha casa, vi o centro de Porto Alegre, vi o rio, um pôr do sol massa, olhando o Porto Alegre todo, subindo, subindo, aí vi o Rio Grande do Sul, vi o Brasil, e aí eu via o globo, assim, na minha frente, e aí me deu um arrepio. E aí eu, pá, que loucura! E aí comecei a ter aquelas experiências, somos um só, somos um só. Uma coisa maluca, assim. E aí eu fiquei arrepiado, e daí eu tava de óculos, e daí eu pensei, pá, tô arrepiado com um óculos de realidade virtual, que é uma coisa completamente não natural, né? Tipo, não tô na natureza, não tô em lugar nenhum, tô num dispositivo de tecnologia, que, teoricamente, a gente enxerga como não humano, assim, uma coisa distante, né? E tô tendo um arrepio, e tô tendo uma experiência, entre aspas, espiritual, que aí eu pensei, pô, que ferramenta maluca, que coisa poderosa, que coisa interessante, que pode ter aplicações diversas, e tal, e foi um momento bem legal. E aí, voltando, assim, um pouco pra BS, a gente combinou o VR com o simulador de movimento, e fez um produto que tem uma história legal aqui também. Isso aqui é num parceiro, lá em Gramado, que a gente tem máquinas, e a gente entregou essas máquinas, elas demoraram um pouco mais pra ficar prontas, a gente atrasou e tal, aí a gente levou pra lá, deu um problema na nota, a gente chegou lá, nove da noite, daí chamou os eletricistas pra fazer a instalação elétrica, os caras derrubaram a luz do lugar, tava um clima meio pesado, assim, cansado, em Gramado, às onze da noite, aí onze e meia, a gente conseguiu fazer funcionar, e aí os eletricistas estavam ali, e aí perguntaram, vocês não querem experimentar, e tal, e vocês estavam trabalhando, então, e eles ficaram na beleza, aí o primeiro botou o óculos, e aí foi um cara um pouco mais velho, assim, que não tinha um perfil de gamer, assim, talvez ele fosse, mas não, não, não me pareceu, e aí ele botou o negócio, sentou na máquina, começou a jogar, e ele gritava, e ele falava, ah, que loucura, isso aqui é muito louco, não sei o que, e aí, e aí teve o outro cara, que é esse aqui, e esse cara ficou o tempo inteiro, assim, tendo uma experiência muito legal, e aí teve o outro, que era esse aí, e aí ele não falou nada, mas ele ficou uns três minutos com essa cara, andando com um sorrisão, assim, e aí foi muito engraçado, sentando, e é maravilhado, assim, e aí, ali também foi um momento muito legal de pensar que, pô, esses caras estavam trabalhando até quase meia-noite, cansado, tinham feito, tinham derrubado a luz do prédio, estavam estressados e tal, e aí conseguir criar uma coisa que eles pudessem, sei lá, ter um momento especial mesmo com tudo isso, e, sei lá, não esquecer da sua vida de uma mulher negativa, mas, tipo, ter um momento diferente, assim, se divertir e tal, a gente viu que a gente estava fazendo uma coisa que a gente acredita que é legal e que a gente quer continuar fazendo. E aí, eu estou falando muito rápido? Não. Não? Tá. Já estou acabando. Então, aí agora eu chego na segunda parte da resposta daquela pergunta, porque a gente não deu certo até agora, porque eu acho que faltou aquilo que eu falei, planejamento, enxergar a empresa como uma coisa que tem o seu próprio caminho e que a gente vai chegar a algum lugar e tal, mas eu acho que o que faltou mesmo, e que foi no início desse ano que a gente conseguiu, que deu um clique, a gente conseguiu ver, é que o que faltava para nós era enxergar qual seria o propósito da empresa. E isso que, quando a gente enxergou isso, é que a gente conseguiu se dedicar mais e aí parar para pensar e ver, tá, esse é o propósito, como é que a gente faz para chegar lá. Eu acho que isso também é uma outra coisa que é legal, que talvez possa fazer sentido. É esse exercício de entender o porquê das coisas que você está fazendo e tal, e isso nos deu muita força para fazer mais do que a gente estava fazendo de uma maneira mais presente, mais legal. E aí o propósito que a gente enxerga da BS é pensar nesse contexto que a gente vive de estar numa época em que estão havendo avanços tecnológicos que envolvem inteligência artificial, que envolvem essa questão do open source, de você poder criar coisas e participar de criação de tecnologia junto com outras pessoas e comunidades no mundo inteiro numa época de compartilhamento de conhecimento, de tecnologia, de, sei lá, de sentimento, enfim, pensar dentro do open source, pensar que existe a robótica open source, que é uma coisa também, a capacidade de criar robôs e braços robóticos e robôs mais sofisticados, um conhecimento aberto, uma coisa sem precedentes, que está muito acessível, para todo mundo, a prototipagem rápida, que também é uma tecnologia muito interessante, a impressão 3D e tal, e o amadurecimento do VR e do AR, que isso, o VR agora, ele está renascendo, mas é muito pouco tempo, ele está, sei lá, 4, 5 anos no mercado e ele já vem de um nível e ele já está em um nível surpreendente, de tu botar algumas pessoas terem experiências muito marcantes, uma coisa maluca, e o AR nem chegou ainda, que seria uma realidade aumentada, está engatinhando, mas talvez tenha mais potencial ainda que o VR, todas essas coisas, open source, inteligência artificial, robótica, VR, eles, na minha opinião, na nossa opinião da BS, eu acho, eles nos dão o direito de sonhar com um futuro diferente do que agora, um futuro mais justo, um futuro com, enfim, mais legal, mais divertido, mais democrático, e a gente enxerga que o propósito da BS, tudo bem que hoje a gente só faça simuladores de movimento e é difícil de pensar o que um simulador de movimento tem a ver com um futuro mais legal, mas a gente enxerga muito que a BS segue esse caminho, a gente vê ela como um meio para chegar a um fim, e o fim que a gente enxerga é de alguma maneira contribuir para que esse futuro possível, que envolva tecnologia, que envolva conhecimento, seja melhor, da maneira como a gente puder contribuir, seja distribuindo conhecimento, seja criando, seja compartilhando, seja mostrando, que é uma das coisas que a gente gosta de levar a tecnologia e mostrar para as pessoas e dar o contato e tentar explicar o que é, então a gente enxerga que esse é o propósito da BS hoje, e é isso que nos ajuda bastante a trabalhar e pensar de cima e tentar usar ela como uma ferramenta, vamos dizer assim, para atingir os nossos objetivos. Era isso que eu tinha para hoje, muito obrigado por estarem aqui e me ouvindo, espero que vocês tenham gostado, essa é a nossa BS, agora a gente tem um espaço bem legal, quem se interessar, manda um e-mail, alguma coisa, podemos marcar uma visita, e o que eu queria dizer também é que a gente, quem se interessou e quiser experimentar, a gente até queria ter trazido uma máquina, mas acabou não conseguindo por uma questão operacional, mas a gente está com um stand no Bourbon Valley e a gente fica até dia 24, do mês que vem, e aí a gente tem uns vales aqui, que lá a gente cobra, a empresa ganha dinheiro assim, as pessoas pagam para andar. mas a gente tem vales, quem estiver aqui e quiser, pega vales, pode andar lá de graça, experimentar, levem amigos, sei lá, é uma experiência bem legal, é uma coisa diferente, eu gosto de dizer, e digo com tranquilidade que se tu não experimentou um simulador de movimento com realidade virtual, tu vai ter uma experiência que vai te surpreender, é uma coisa bem diferente, é uma coisa meio maluca. Mas é isso, basicamente é isso que eu tinha preparado. Aplausos. Aplausos. Aplausos.